Olá, eu sou o Cássio e foi precisamente aqui em 1992, como poderão ver neste vídeo, que subi pela primeira vez ao palco, na Gala dos Artistas Servidenses. Mas sem dúvida que foi em 1998, após a minha participação no Big Show SIC, que tudo começou. Eu não tirei ao meu Deus de boas, Deus do bom! Eu não tirei ao meu Deus de abençoar, que eu me 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 te me 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 me. A partir daqui e no ano 2000, deixo então o Algarve rumo a Lisboa para me tornar um cantor profissional. Começa assim a grande luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquistas. A partir da luta dos 20 anos de conquista. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal